O Janaina O Janaina Quando eu tô feliz Eu choro O Janaina Deixa eu dormir no teu colo O Janaina Quando eu tô feliz Eu choro O Janaina Deixa eu dormir no teu colo E é no teu colo Que eu mato a minha sede Quis te pescar Mas caí Na sua rede Feita com fios De cabelo emaranhado Eu moro No mar e hoje Sou seu namorado Eu moro no mar E hoje sou teu namorado Eu fui Na beira da praia Pra ver O balanço do mar Eu fui Na beira da praia Pra ver Pra ver O balanço do mar Eu vi Um retrato na areia Me lembrei da sereia Me lembrei da sereia Vem cá Receber essas flores Que venho lhe ofertar Tchau Tchau Tchau